Desde o ano de 2015, o mês de setembro tem sido dedicado a uma campanha pela saúde mental. E hoje, dia 10, se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o psicólogo Wellington Santos. Boa tarde, doutor Wellington, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer. Prazer todo meu estar aqui com você. Bom, realmente tem sido constatado na prática o resultado de se dedicar ao longo desses anos, de 2015 pra cá, um mês pra conscientizar, pra educar, falar da importância da saúde mental? Sim, Eliezer. Por que o setembro e por que amarelo? Eu gosto sempre de conversar sobre esse tema, explicando isso. Porque as pessoas perguntam, por que setembro? Por que amarelo e não outra cor? Em 1994, o jovem Mike M. tira a própria vida nos Estados Unidos. dentro do seu Mustang amarelo. Ele comprou um veículo, gostava muito de carro, e reformou pintando de amarelo. Quando os pais chegaram em casa, ele havia tirado na cabeça, tirado a própria vida. Ao que tudo indica, por conta de uma decepção amorosa, um namoro que havia terminado. Em 2014, 2015, começa esse movimento no Brasil, sobre suicídio. Por que? Inspirado nessa campanha, nos Estados Unidos, onde no velório de Mike, houve uma comoção muito grande, e os pais distribuíram cartões amarelos com a mensagem, peça ajuda. Porque não havia nenhum sinal, o jovem Mike, ele não deu nenhum sinal de que não estava bem, ele não externou. Então, no Brasil, nós começamos essa campanha, também através da Associação Brasileira de Psiquiatria, que toma frente, junto com o Conselho Federal de Medicina, para falar sobre suicídio, que infelizmente, aliás, ainda é um tabu muito grande. As pessoas têm dificuldade de tocar no assunto, de entender. Como é que vocês lidam quando recebem um paciente com sintomas de depressão? De fato, o adoecimento mental, um dos sintomas dele é a vergonha. Você é uma pessoa que tem um papel social, você tem ali toda uma história, e de repente você adoece e fica incapacitado para fazer algo. Nesse momento, você se sente envergonhado. Eu estou doente porque eu não tenho mais energia. Então, o psicólogo tem esse papel importante de fazer o indivíduo ressignificar esse sofrimento. E aí eu alerto, aliás, que antes de chegar ao psicólogo, a rede de apoio é muito importante. Os familiares, os amigos, as pessoas que estão próximas precisam observar aquela pessoa. Nós temos um modo de funcionar, um modo de ser. Se naquele dia aquela pessoa está muito triste, ela está se isolando, ela tem choro fácil, ela não tem mais convivido com os seus, é o momento de observar e buscar essa ajuda profissional, seja o psicólogo ou o psiquiatra. Esse serviço de apoio, essa assistência, ela é prestada também pela rede pública, né? Porque algumas pessoas podem não saber ou não entender como proceder nesses casos. Pelo SUS, é possível fazer esse tipo de tratamento? É possível. E centros de apoio de psicossocial, os CAPS, né? Eles são muito fortes em nossa cidade, né? Estão presentes em toda a região. Região Norte, Sul, Sudeste. Então, se você não tem condições financeiras de fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, procure o CAPS mais próximo de você. Existe algum estudo que delimita um público predominante, no sentido assim, por faixa etária ou por sexo, talvez, em que há uma maior ocorrência, incidência de casos de depressão e suicídio? Muito bem colocada a sua pergunta. Infelizmente, o público jovem é o público que mais adoece. Então, os estudos apontam que a idade entre 18 a 29 anos são o público mais afetado por conta do suicídio. Um quarto da população mundial com essa idade já pensou seriamente em tirar a própria vida. 90% em média das pessoas, Eliezer, que tiram a própria vida, tem algum adoecimento mental. E somente metade dessas pessoas procuram o serviço de saúde. Ou seja, óbitos que poderiam ter sido prevenidos. Poderiam ter sido prevenidos, né? Por isso essa campanha, por isso o Setembro Amarelo, é tão importante. Porque é um momento onde a sociedade pode saber o que é o Setembro Amarelo, para que serve, o que é o adoecimento mental. Nós precisamos desconstruir esse tabu. Nós precisamos desconstruir esses preconceitos que há em relação ao adoecimento mental. A cada 45 segundos, Eliezer, no mundo, uma pessoa tira a própria vida. Então, são em torno, nós estamos falando aí de pouco mais, de um milhão de vidas por ano no mundo. Quando trazemos para o Brasil, esse número já está acima de 10 mil. E para o nosso Estado, já temos aí números acima dos 500 óbitos por ano, infelizmente. Para a gente finalizar, doutor Wellington, já agradecendo a sua presença, gostaria que o senhor realmente reforçasse essa mensagem para sensibilizar, estimular as pessoas que, porventura, apresentem algum sinal, a procurar um apoio profissional para cuidar da saúde mental. Sim. Se você passa por um momento de dificuldade, se você não está bem, existe um canal, Eliezer, muito importante, que é 188-CVV, Centro de Valorização da Vida. 188 é um canal importantíssimo, onde você tem um acolhimento inicial. Procure ajuda das pessoas próximas de você, diga o que você está sentindo, procure ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra. Não sinta sua dor sozinho. Divida com quem você ama, para que você possa, junto, superar esse momento tão difícil e ressignificar esse sofrimento. Está certo. Doutor Wellington Santos, psicólogo, muito obrigado pela participação, pela presença hoje aqui no nosso jornal de Anilson. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final.